He he, bença papai Bolsonaro, bença papai Bolsonaro, rapaz, mas Deus é tão bom que não nos deu, não foi um presidente não, Deus nos deu, foi um pai, meu, pensa num pai que ama os filhos, que ajuda mesmo, viu, rapaz, mas esse presidente é uma benção mesmo pra nossas vidas, viu, porque isso não é um presidente não, isso é um pai, viu, é um pai de verdade, e ainda tem gente mal agradecida que tá de barriga cheia e é reclamando, para de ser cego, nojento. Presidente é um pai, é um pai, teve uma verdade, chegou pra mim e falou assim, rapaz, pode ser besta, esse dinheiro aí é nosso, eu falei, e quem foi que disse que nunca foi? Toda vida foi nosso, mas os que estiveram lá, toda vida roubaram o que era nosso, e Deus mais Deus é tão bom que botou aí, ó, um presidente honesto, um caba macho, e tá aí nos ajudando a comprar leite e pão pros nossos filhos, muito obrigado, meu presidente, muito obrigado, meus filhos te agradecem, eu sou aqui do Pará, eu sou aqui do Pará, e nós estamos com você e não abrimos nunca, é nosso presidente não, é um pai. É isso aí, paraense, nosso presidente é um pai, obrigado, queridos patriotas, por passar aqui, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho de notificações, e se quiser, assista mais um vídeo que eu já deixei aqui, separado para você, Gutenberg, na instrumento de Olinda, Pernambuco, para todos do nosso canal solar, urgente Brasil. Presidente é um pai, é um pai, teve uma abertada de chefe.